Eu sou o Sandro Soares, do Testinha, responsável pela ONG Social Skate. E há três anos atrás tivemos a ideia de pegar um evento que estava parado e reativar ele. É um jogo de futebol com times formados por skatistas profissionais. Vamos, time! Cara, eu não jogo bola faz uns 20 anos. Todos os anos o Testinha me convida. Eu nunca consegui. Para mim, é uma satisfação fazer parte de um projeto tão importante, tão legal, onde eu trabalho com a comunidade local. Skate salva, como todo mundo fala, na verdade. E essa ligação do skate com o futebol, é da hora também. Skate é família, união. Então estamos aí no futebol agora, ó. Correi pra caramba agora. Tamo junto, parabéns por mais um ano, que continue sendo um trabalho bem profissional, como você sempre vem fazendo. E é isso aí. Vou jogar um fute aí, que agora deu a hora. Vidro estilhaçado, num zunho compartilhado, gente doida andando em círculos, me dizendo que se falo de dinheiro é pesadelo. Acordo toda vez que o Banco Liga e tem ideias, há quem diga que o que mostra enquanto rima ou não tem jeito, vira, viu-me alguma tela. Origem, pé na lua, coração no chão batido, chaca azul, lojou no pulo. Vitória é mais que 7, eu medido em confusão. É uma satisfação imensa, né? De estar passando essa energia para os meninos local. O trabalho que o Sandro Testinha faz é tão bacana, cara, que a gente, assim, eu, no meu caso, eu não meço esforços para ver. No primeiro ano eu joguei. Segundo ano também eu tive um monte de confusão no dia. Estava em São Paulo e eu precisava ir para a minha casa em Bragança. Eu falei, vou passar por lá e vou prestigiar o evento do Testinha. Estava cansado pra caramba, não joguei. E essa é a mesma coisa, vim aqui, não sei se eu vou jogar, estou com a camisa aqui, mas só para enganar, eu não vou jogar, não, porque eu estou cansado. Jogou muito bom, né? Valeu, 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 valeu! Deu nós, esse ano, esse ano deu nós. Vamos se preparar para o ano que vem? Ah, tá tudo igual, né? Primeira vez foi empate, segundo ano, que foi ano passado, a gente ganhou. Dessa vez eles ganharam, o mais importante foi a peça, a compraternização. E eu deixei mais dois golzinhos. Vidro estilhaçado, num sumo compartilhado, gente doida andando em círculos, me dizendo que se fala de dinheiro é pesadelo. Acordo toda vez que o Banco Liga e tem ideias, há quem diga que o que mostra é quanto rima, ou não tem jeito, vira-vilme em alguma tela. O origem pé na rua... ... ... Tchau, tchau.